Esse é o DJ Gustavo D'Avié DJ Gustavo D'Avié é assim que comanda a porra toda Tu peça a porra direito, não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, vota no Google como faz Chupa um povinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Chupa um povinho, olhando pra mim Chupa um povinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Chupando gostoso até meu pau sair leitinho De aquela escaputaria o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Calma menina, não se desespera Tem peru pra tua, tem peru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Toma perua, toma que é de graça Tem o Gustavo da VS que comanda a porra toda Tu peça a porra direito, não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, vota no Google como faz Chupa um povinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Chupa um povinho, olhando pra mim Chupa um povinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Chupando gostoso até meu pau sair leitinho De aquela escaputaria o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Calma menina, não se desespera Tem peru pra tua, tem peru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Toma perua, toma que é de graça Tem o Gustavo da VS que comanda a porra toda